Meu nome é Nadine, eu tenho 26 anos, eu vim de Matão, São Paulo, só eu sou de Cristina, Minas Gerais. Meu sonho é fazer odontologia. Eu tive experiência, trabalhei em consultório, aí onde surgiu essa grande vontade. Eu já sou formada em biocombustíveis, atualmente eu trabalho com gestão de arquivos, digitalização e sonho sempre ficou amortecido, né? Aí agora vem a oportunidade de poder realizá-lo. Só conhecer o que tá no site mesmo, aqui vai ser a primeira vez. Primeira vez que eu tô profissão no vestibular e que eu vou conhecer também. Na quinta-feira eu sonhei que já tava participando da Atlética, que eu gosto bastante de bôlei, sempre joguei. Então eu espero que dê tudo certo, que eu consiga realizar uma boa prova e que ano que vem, se Deus quiser, eu tô aqui. Tá sendo muito bom porque a gente vê o brilho no olho dela, né? Vê que ela gosta bastante e é gostoso pra gente poder acompanhar. Estamos dando todo o apoio, que ela precisar a gente ajuda. Estamos estudando juntos também, vamos pra cima. A prova tava... não tava tão difícil, eu acho que dá pra tirar uma boa nota e a expectativa é boa. Vamos ver, né?